Eu prefiro deixar bem no começo do barulho, não ser tão profundo assim, é isso aí Galera, a gente já tá aqui na live, a gente já tá aqui só aguardando o sinal na nossa câmera central Pessoal, conforme eu tinha prometido vocês, é a banda Jabal, Operários do Rock Do meu lado aqui está o Jabal e do outro lado o Barner, que tá ali, a gente tava batendo um papo legal Vocês devem estar aí pensando, pô, mas os caras muito loucos, né, realmente os caras muito loucos Daqui a pouco a gente vai, a gente vai estar falando com vocês da live e com vocês, né, do nosso site www.c4.tv Deixa eu colocar o microfone pra cá, que aí a gente fala melhor, mas não estamos no ar ainda, só estamos aqui na live Deixa eu aproveitar e agradecer a galera aqui da live A Jade Silva, Bete Sabar, Jacob Eter de Amsterdão, abraço aí a galera de Amsterdão, pessoal da Holanda Pinduca Marques, Marcos Antunes, Diniz, João, nosso grande João aí, um abraço aí O Genaldo Schwer, Schwerleite, esse nome é sinistro, e Martim Silva Abraço pra todos vocês que estavam acompanhando, ainda agora há pouco na nossa live E daqui a pouquinho, então, a gente vai, já está, enquanto isso a gente vai estar batendo um papo aqui de bastidores Já aqui no estúdio, com o Jabal, enquanto isso a gente vai trocando ideia, vocês estão aí, vocês vão acompanhando O Jabal está aqui do meu lado Jabal, por bastante tempo de estrada aí, né Pois é, desde 2012 pra cá, tivemos uma bateria de eventos aí E agora estamos de volta Mas, muito trabalho, a correria, mas... Isso, 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 a série do Rock aí, bem movimentada Saudação pessoal roqueiro aí, abração a todos aí Guto, um abração aí pra você Tem o Guto, pessoal, daí do Estúdio B Lembrando que o Estúdio B é o único espaço na Baixada Fluminense Com certeza Eu acho que não é só na Baixada não, acho que é no Rio de Janeiro Clube número 1 aqui em Antigua do Sul Tem o Estúdio B, Guto, aí gente, se liga, dá apoio pro Rock Gente boa O Guto, o Guto, inclusive, há 5 anos atrás teve programa com a gente aqui Então foi uma época legal, foram 6 meses de programa conosco, então foi super legal Galera, já já a gente tá no ar, a gente por enquanto tá só batendo papo aqui na live Ah, sim, o teu violão, ele tem... Não Ele não tem entrada não, né? Não, não tem entrada não É, na hora é só encostar o microfone Isso Ele capita Tá Eu pensei que o cabo já tava ali, eu pensei que... Eu não sei que tinha, deixa eu anotar aqui a Sony 10 minutos 2 minutos? 2 minutos? Beleza, ó, 2 minutos nós vamos estar no ar Não precisa de microfone não Dá pra captar, dá, dá pra captar Dá pra captar Tá ali, tá ali o... Ok Tá aquecendo Não, Barre, pode tocar aí, tá só aquecendo Ele tá ali dando aquele aquecimento O som ele já passou Mas aí tem que dar aquela... Aquela filadinha Enquanto isso a gente vai conversando aqui Com o Jabal E o Estúdio B, pra quem não sabe, fica na posse Na posse ali, em frente a 58 ali Isso E todo final de semana lá o Guto mandando ver Com a carreira do rock Então todo final de semana Tem o Estúdio B É o Guto, que é o parceirão Guerreiro Martinho Grande Martinho Eu falei, Martinho, que a gente ia voltar? Já estamos de volta A gente tá só aqui Nos bastidores Mas daqui a pouquinho O nível tá só ligado aqui Eu vou tá ligado pra lá Então vocês vão ver Eu centralizado lá Porque a câmera É aquela lá Aqui é só a live A live que Acompanha a gente Mas o que vai tá mandando é lá É... Robson, quase tudo pronto? Ah sim, já está lá Pra vocês que Entra aí no www.c4web.tv Já tá rolando A nossa primeira chamada Que a gente fez lá Na sala de imprensa Com o Jabal e o Banner Do jeito que ele tá aqui É que ele tava lá na live Vocês viram lá Aí a gente Batemos um papo de dois minutos Que é a chamada, né? Conforme a gente sempre faz de praxe Pra depois a gente vir pra cá Agora a gente já está aqui Só aguardando o sinal Do grande V.J. Robson Beleza Já vai entrar direto Ou vai entrar a vinheta? Já vai entrar a vinheta Beleza Então tá tranquilo Aí sim Que aí a chapa vai ficar Tranquilo Vai ficar Quentíssima Tem as perguntas aqui As perguntas de praxe normal Lembrando a galera aqui da live Essa é a 515 São 515 entrevistas Vocês hoje estão completando aí os 515 Obrigadão aí Foi um premiado aqui com 515 515 Jabal estreando aqui Estreando bem Tem alguma coisa a ver com a cabala Deve que Isso, isso aí Deve ser de pesquisa Fazendo só batalha de um Vamos ver esse final Pois é Galera da live Então avisa a galera aí Link aí Manda o link pra todo mundo Nós estamos ao vivo E vamos estar ao vivo também No nosso site www.c4.tv No youtube É só você clicar ali em cima C4TVweb Só isso E no fanpage É colocar C4TVweb também Que já vai abrir O link já vai estar lá Pessoal do twitter Da mesma forma Pessoal do periscope Também Da mesma forma E você da live Você já está aqui Já nos acompanhando Depois é só compartilhar Mais tarde eu vou estar compartilhando E vocês que depois quiserem Bater um papo Com a banda Jabal Daqui a pouco Eles vão informar O face de vocês Durante a entrevista E aí vocês vão poder Adicionar eles Bater um papo Tá legal E conversar Tirar as dúvidas Porque eles tem Olha tem muita coisa aí Que vocês vão ficar De queixo caído A gente estava conversando Nos batidões Mas tem certas coisas Que não vai dar para conversar Porque o tempo nosso é curto Então Mas a gente vai marcar com eles Eles vão retornar de novo A gente vai marcar aí A volta deles Né E Já para janeiro A gente vai dar uma paradinha No próximo dia 16 E a gente só vai voltar Já no ano que vem Olha mais uma ali Amélia Amélia Salles Amélia Já já a gente vai Vai dar início Já a entrevista oficial Nós estamos aqui Enrolando Até o nosso VJ liberalista Anota aqui o nome dela Amélia Olha Se vocês quiserem fazer Alguma pergunta Pode mandar aí Que aí o Jabal A banda Jabal Operários do Rock Tá aí para responder Com certeza Luiz Tá aí Então manda aí Manda a pergunta de vocês aí E vocês aí Fãs da banda Jabal Manda aí o link de vocês aí Presente gente Corresponde aí Beleza Tá tudo pronto Robson Tá tudo beleza Logo após a vinheta Em Trinta segundos A gente está no ar Abraço para todos vocês Que estavam acompanhando Grande Cláudia Cláudia Ribeira Aquele abraço para você Cláudia Um abraço aí Para o José Maranhão Grande Maranhão Vamos lá Vamos a vinheta Para a gente atrar Adoramos geral É Se liga aqui Na C4 TV Web Traz sempre um convidado Para debater Assuntos da semana E o quadro Você tira o chapéu Ou joga do lixo Na programação Rola videoclips Aqui você é vitrine Para mais de 36 países Em HDMI 4K Programa Para no real geral A PC participa via chat Em segundo Produção Mostra o DJ C4TV C4TVweb.tv Interligada Com você Oi Já estamos de volta Nesse segundo bloco Aqui pela C4TVweb.tv www.c4veb.tv E você através do Facebook Também é só colocar lá C4TVweb E no Youtube Estamos ao vivo Também é só você colocar C4TVweb Deixa eu ligar pra lá Eu tenho que falar com vocês aqui E com a outra câmera Aquela câmera na central Então sejam bem-vindos Mais uma vez aqui Na C4TVweb No programa Pelo geral Já no nosso segundo bloco Deixa eu dar o meu Boa noite aqui Ao Jabal Jabal, boa noite Seja bem-vindo Estamos ao vivo Para mais de 36 países Segura essa onda Boa noite aí Luiz Carlos Boa noite Pessoal da C4TVweb Um abração aí De volta aqui com o pessoal Aí galera Entre o contato aí A gente Tá aí com vocês Nosso contato é 99 07 73986 Ah, o telefone Tá passando aqui Tá aí embaixo Tá E deixa eu Fazer aqui uma pergunta Deixa eu fazer logo O Bunny Porque o Bunny Tá bem adiantado O Bunny é aquele O Bunny é eletro Bunny Barner Quantos tempos aí Já na banda Quantos tempos Como é que você conheceu Como é que você conheceu o Jabal Ah sim Conheci o Junior Eu tinha 14 anos Na época O Junior já Já vinha da estrada Já de música Já E ele veio me preparando Para poder tocar com ele Já há vários anos Já há mais de 10 anos Que eu conheço o Junior Enfim Estamos aí Para mostrar o nosso trabalho E espero que vocês gostem Jabal Por que o nome Jabal? A galera deve estar curiosa Para saber E agora a gente vai saber o porquê Jabal Jabal O guerreiro de Deus Não somos uma banda gospel Somos de rock Mas trabalhamos com a verdade Pela paz A gente defende a paz Que bom Isso é super legal E as músicas de vocês Quem é que escreve As músicas da banda? Bom Eu faço as letras da música Tragam uma mensagem Para o povo da terra Que é a linguagem Que a gente Leva Para as pessoas de paz União E liberdade Legal Isso é super Super maneiro E vocês já fizeram assim Algum Alguma apresentação Que os Aquela apresentação De impacto De vocês Depois de parar Caramba Ah sim A nossa primeira apresentação Era Nós não tínhamos equipamentos Nós tínhamos só um sonho E fomos tocar No Floresta do Sono Onde as bandas natas Que não avançou Aí cara Prestaram a guitarra Prestaram os instrumentos Da outra banda E foi Foi sucesso Gerarçamos o nosso trabalho Foi incrível Ali foi o começo de tudo? Foi o começo de tudo E nós tínhamos Porque em 2010 As outras bandas Amam a gente Pelo nosso diferencial Entendeu? É a garra Aquela garra É porque é uma coisa diferenciada Porque os amassos Passam um visual Agressivo Violento Mas com mensagem Mensagem de paz É Vocês vão ver Espero que vocês gostem Beleza Bom Então vamos 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 cantar isso aí O pessoal está ouvindo Aí no fundo Né Essa aí Essa é a música Já já E vão estar levando Aqui ao vivo Vocês estão só Curtindo aí o fundo É a banda Jabal É Operários do Rock Por que Operários do Rock? Banda Jabal Ok Agora Operários do Rock Explica aí Para os nossos interraltos É porque Como todo trabalhador Nós somos Operários da música Correto Aí É isso aí É isso aí O rock É a rocha Então nós somos Operários da rocha Que é o rock E Trabalho com verdade Trabalhador Operário Agora não poderia ter escolhido Samba Forró Pagode Por que o rock Ah sim É Nós temos também Outras vertentes também Como o blues O bossa nova A gente não fica só no rock pesado Protesto A nossa música A gente fala coisas que as pessoas deveriam saber Mas que são expandidas Em forma de músicas Como se limita Que nós falamos sobre gigantes na terra Falamos sobre coisas assim Rock Rock é a rocha A pedrada Rolling Stones Pernas rolantes Na hora de escrever As letras Como é que você se inspira para escrever? Pois é Aí a gente traz Um tema diferente Entendeu? Eu diria até Um tema alienígena De mensagem De paz Algo Um pouco Inovador Mas que Pouco tempo Todos os que já viram o show Entenderam a proposta Tem um camarada ali Que eu tenho certeza Que você vai mandar um Mais do que um abraço Um abraçaço Eusébio de Burgo Está lá nos Estados Unidos Nos assistindo Já mandou ali um toque Eusébio Um abração para você Obrigado por estar assistindo A gente aí Jabal Jabal Guarda esse nome Jabal Isso aí é novidade É surpresa Não é tão novidade Que você já deve estar ligado Isso aí Mas esse é o cara Bom Vamos cantar um pouquinho E daqui a pouquinho Então a gente volta aí Para poder te bater mais um papo Galera Vamos agora curtir Qual a música que vocês vão cantar agora? Eu tenho Então Vamos nessa então Eu tenho com a banda Jabal Operários do Rock Vamos lá então Eu tenho com a banda Mãe E eu tenho com a banda Ah, virou o sol na terra Estará lá e eu sei Sentar na beira do rio Virou a estrela Ah, virou o sol na terra Estará lá e eu sei Sentar na beira do rio Virou a estrela Sentar na beira do rio Virou a estrela Eu tenho a vida inteira Toda pra ela ficar suja Tenho que suportar Toda essa pressão Eu tenho a vida inteira Toda pra ela ficar suja Tenho que suportar Toda essa pressão Para que ele saiba Para que ele saiba a solução Para que ele saiba as pedras Para que ele saiba a louca no chão Ah, viveu a guerra Pouco espalhado por todo lugar Cê tá na beira do rio Menino a beira estrela Cê tá na beira do rio Menino a beira estrela Senta na beira do rio Menino a beira estrela Cê tá na beira do rio Menino a beira estrela Cê tá na beira do rio Menino a beira estrela Cê tá na beira do rio Menino a beira estrela Jambal Música Eu estou longe demais Eu estou longe demais Eu fico sem saber Que a luna é tanto bom Passeia e aponta uma festa Só aonde tem que ver Que há olhares estranhos Prontos a nos observar Na direita do momento Eu estou longe demais Perto de tudo agora Eu estou longe demais Perto de tudo agora Eu estou longe demais Eu fico sem saber Que a luna é tanto bom Passeia e aponta uma festa Passeia e aponta uma festa Aonde tem que ver Que há olhares estranhos Prontos a nos observar Na virada do momento Passeia e aponta uma festa Passeia e aponta uma festa Passeia e aponta uma festa Eu estou longe de paz E perto de tudo agora Eu estou longe de paz E perto de tudo agora Eu estou longe de paz Eu fico sem saber Já vou dentro do mundo Passeia e aponta um pré-existe Céu, a noite que quem vê Tem olhares estranhos Prontos a nos observar E perto do momento Tão longe Oh, 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 oh Longe Oh, 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 oh Longe pra perto de tudo Longe demais Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Isso é muito simples O mundo está doente E nós somos os médicos O mundo está anêmico Mas nós somos as vitaminas Está desgastado Mas nós somos a força Nós estamos aqui Para tornar o mundo saudável Novamente Um trabalho duro Com honestidade Com clareza E minha essência Nós somos os produtos de mães amadas E pais valentes Nós somos A encarnação do amor e da coragem Nós somos o presente de vós De Deus E da ciência Nós somos a resposta Da pergunta Nós somos a promessa Entregue a toda a humanidade Para isso Erguemos nossas mãos Para uma nação Abaixamos com a batida de um tobô Abaixaremos com a batida De nossos corações Somos as pessoas Que carregam Seus filhos nos ombros Da mesma maneira Que nossos pais o fizeram E os pais deles também Somos um povo único Unido Forte Nós somos um povo seguro Com valores Nós somos imbeciles E não temos medo nenhum Porque a verdade nos torna Únicos Tão longe Tão longe Tão longe Pra perto de tudo Longe demais Legal Serbanta Jamal Operário do rock Show que bola, né? Pra você que está aí nos acompanhando É o programa Panorama Geral Estamos ao ar, estamos ao vivo Robson, que horas são aí? Robson, eu estou sem o horário aqui 20 horas e 30 minutinhos A gente tem mais 10 horas aí Pra poder a gente Conversar, bater aquele papo Essa letra Tem tudo a ver, né? Fala aí, fala tu, Jabal Fala aí pra gente Traduz toda a nossa filosofia, a nossa ideologia É, isso aí Traduz toda a nossa ideologia, a nossa filosofia Como banda de rock Legal, isso é super legal E nesse embalo todo Quando vocês Sempre que dá Vocês estão fazendo O show de vocês no Estúdio B Como é a recepção do público Lá no Estúdio B? O pessoal até desmaia Interage Levanta a poeira Pega aí, toca o rock e errou aí Pega aí, pega o outro Fala aí, fala aí Pega aí, toca o rock e errou aí Aí nós começamos a pegar com o rock mais Entendi Rapaz, tu tem que ver a deideira Que o pessoal fica que nem pipoca Mais um rock nosso Mais outro rock nosso Isso, vamos ouvir mais um então Vamos lá Imagina Vamos lá Vamos lá Você está pela C4 TV Web O programa é o panorama geral É a banda Jabal Operários do rock Vamos lá agora, né Vamos ver o que que vai sair aí Selenita Vamos que vamos Próximo terráqueos Sim No 3 1, 2, 3 Amanhã no avião espacial Apolo 20 Monaliza Mesopotâmia Riofrate Cidote Dio O que a escola ensina É cera Homem na lua Viagem especial Apolo 20 Monaliza Mesopotâmia Riofrate Cidote Dio O que a escola ensina É cera 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 Iluminar o que? O que a escola ensina É cera Homem na lua Viagem espacial Apolo 20 Monaliza Mesopotâmia Mesopotâmia Riofrate Cidade Dio O que a escola ensina É cera Iluminar o que? Se há gigante na terra Que há gigante na terra Há gigante na terra Iluminar o que? O que a escola ensina É cera É cera É cera É cera É cera Iluminar o que? O que a escola ensina É cera É cera É cera Jabal Jabal E é isso aí Bom Vocês estão curtindo Jabal Operagens do rock Deixa eu passar aqui Para a galera Você que está aí Quer contratar essa rapaziada Para agitar aí O seu rock O seu final de semana É o 21 Código do Rio 9904773986 Isso mesmo? Isso Repetindo 21 9904773986 Isso aí é o zap Que agora o zap é coisa rápida E está passando ali na tela Para você que está acompanhando Através do nosso youtube Ou através do nosso site www.c4tvweb Está ali Já está o nome da banda Está o telefone Tudo direitinho E para você que está acompanhando aqui Pela live Eu vou repetir para você aqui Lá O pessoal do site Já está passando embaixo Aqui na live Não tem como Por enquanto Passar Eu vou passar aqui Para vocês Que estão aqui no facebook 21 9904773986 Jabal Já nessa trajetória Nessa correria toda aí Seis anos de pista E qual Aí a meta De vocês Vocês pretendem Chegar Aonde Fala aí Para o nosso público Tanto o pessoal aqui Do facebook Como o pessoal lá Do nosso site www.c4tvweb .tv Sim É É A nossa proposta É que ainda vale a pena E Não é bem como a gente vê No jornal nacional Vale a pena ainda acreditar Não é o fim Como todo mundo pensa Só depende de cada um de nós A A paz A violência Está no interior De cada um de nós Quem faz Somos nós Se a gente quer paz A gente faz paz Se não Está na nossa mão É independente de cada um E cada um Precisamos um do outro Uma noite A união faz a força Isso aí Falou tudo Bom Deixa eu só mandar um alô Para a galera E Aí Lá após esse alô A gente vai Para o Pinga Fogo Está beleza? Beleza Então vamos nessa Deixa eu mandar um abraço aqui Para a Jade Silva A Bete Sabá Grande Bete Sabá Uma ótima noite para vocês Obrigado aí Jacob Ter Lá da Holanda Na cidade de Amsterdã O Pinduca Marcos Marcos Antônio Diniz João Jone Mamber O Seinaldo O Seinaldo Leitão Leite Seinaldo Leite Que está nos assistindo Martins Silva Sônia Maria Amélia Salles Aline Furtado Eusébio de Burgo E Bernardino Da Prata Rapaziada da Prata Que divisa ali Com Com areia branca Divisa com Belfort Rocha E Nova Iguaçu Todos vocês aí Da Prata Um nosso abraço Obrigado pessoal Do Jardim Tropical O pessoal ali Do Monte Líbano Obrigado Um abraço também Para Nery de Paula Bom Nós estamos O nosso Antes do nosso Último bloco A gente vai fazer O Ping Pong Em seguida Em seguida A gente vai ao intervalo Depois eu volto Para poder a gente Fazer as considerações finais E eles tem mais uma música Ainda para tocar No finalzinho Segura a onda aí O pessoal do Facebook Também Vamos então O Ping Pong Então vamos começar Então vamos começar então Com Baner Vem cá Antes de eu começar Porque é o teu nome mesmo Ou isso é o nome artístico Esse é o meu nome artístico Meu nome é William Sérgio Mas o meu nome artístico é Barney Beleza Mas o Barney Você se inspirou em que? Ah sim Alguma coisa de desenho? É Realmente Foi Foi meus amigos Assim carinhosamente Ele apelidou com esse apelido Pelo nome Barney Já é do estúdio Já é do estúdio E com certeza O Jabá não tem envolvimento nisso Não Não Já conheci ele Barney Já conheci ele Barney Então beleza Então Barney Então é para você que vai Então vamos lá Deixa eu achar aqui Tá Tá aqui Qual a música Que mexe com você? Fala aí para o nosso público Ah sim Nós temos uma música Nossa Que A gente quase Quase a gente nunca toca Essa É difícil a gente tocar Que a gente fala muito sobre Alienígenas De que há De que há A futuro na Terra Ainda há uma esperança No futuro na Terra Entendeu? Então essa é uma música Que mexe muito Com o meu Entendeu? Mas é Nosso país A gente quase nunca Não toca essa Tá com um segundo CD Isso Beleza Vamos então para a segunda Vamos para a segunda ali Deixa eu ver aqui Deve ser por causa do Acho que é o violão Isso E aí É aquele da acústica Pronto Galera Programa ao vivo é assim Nós estamos ao vivasso aqui Tanto aqui na live Como ali No www.c4.tv.org Mas continuamos ali Com o Barney Esse nome é Sinistro Barney Fala para o nosso público Internauta São mais de 36 países Abaixada em peso Abaixada em peso nos assistindo Obrigado Um defeito teu Ah sim Um defeito meu Que eu sou muito verdadeiro Sou muito sincero Eu não quero agradar a ninguém não Entendeu? Eu quero fazer meu trabalho Quem gostar gostou Quem não gostar Eu sou curto e grosso Esse é meu maior defeito Beleza Uma mania Ah sim A minha mania É simples Eu tenho uma mania Muito simples De acordar cedo De manhã Muito cedo Cinco e meia da manhã Antes de amanhecer o dia Eu adoro ver o sol O nascer do sol Essa é a mania Mais maneira De acordar e ver Os passarinhos cantando De manhã cedo Agora De Barney Para Barney Como você se define? Ah sim É O meu apelido é Barney Porque eu acho que Todo mundo é meu amigo Então Então são de pessoas Com instrumentos Eu gosto Eu vou pegar Coisas de pessoas diferentes Então Esse é o meu Já retrato do estudo Quem eu sou Barney É o amigo O amigo de todos Para fechar Olhando a baterinha Uma mensagem Para o pessoal Que está te assistindo Nesse momento Muito obrigado Por vocês Daquilo Estúdio C4 Por ter dado a oportunidade De voltar ao nosso trabalho Para todo mundo Que está assistindo Um abraço Para o Carlos Castro Muito abraço Para a minha família Pô gente Valeu Por você estar assistindo A Redão Pô obrigado Um like aí Nosso canal Valeu É só isso Beleza galera Nós estamos aqui No programa Panorama Geral PNASC4TVweb.tv E recebendo hoje Aqui 515 Se tornando hoje O nosso 515 Entrevistado Banda Jabal Operários do Rock Agora sim O Pinga Fogo Vai com Jabal Tudo está pronto Jabal? Manda Então vamos dessa Vamos dessa então É um sonho Vê um mundo melhor O que jamais você Não faria em hipótese Alguma? Não roubaria Nem mataria Ninguém Beleza Isso aí serve Para os nossos políticos Se liga aí Nesse toque Jabal Uma saudade Uma era mágica Os anos 60 Movimento hippie Beleza Foi fundo Jabal O que marcou Aquele que marcou Mesmo Em sua vida Quando eu me descobri Como Jabal E O reconhecimento Do público Quando eu Resolvi acreditar Legal Para fechar Uma mensagem Vivam pela paz Com sabedoria e gratidão Porque tudo passará Beleza Galera A gente quer Não terminou A gente quer agradecer A todos vocês Que nos acompanhou Até agora A gente vai Um rápido intervalo Enquanto eles vão Se preparar aqui Mas a gente volta Para poder A gente fazer As considerações Finais Com o Barney Com o Jabal Da banda Jabal Operados do Rock E aí sim Eles fecham aqui Mandando um som Qual vai ser a última? Qual vai ser a música? É só caô É só caô Eu conheço a Samuza Conheço a Samuza Vocês se ligam aí Que vale a pena Vai valer a pena Para vocês curtirem Vocês vão ver que Se tornar aí O 515 Entrevista Não é fácil E essa vai ficar Na história de vocês Com certeza É isso aí É isso aí É o número mágico Isso aí E com A nossa direção Técnica de Robson VJ Já está ali Pronto para rodar O comercial Nós vamos deixar Aberta aqui A live E a gente vai O intervalo Mas a gente vai Ficar aqui Batendo papo Nos bastidores Enquanto rola ali Dois minutinhos Dois minutinhos Aí a gente volta Para fechar E aí Cuidado com o caô Fique ligado Rapaziada É rapidinho Tchau Tchau E estamos de volta Aqui com a banda Jabal Operários do Rock Programa Panorama Geral Já já a gente volta C4 TV Web Interligada Com você Beleza Aí a gente Finaliza Isso Aí a gente volta Para fazer As considerações finais E aí A gente fecha Com vocês Mandando o caô Para ficar Para a galera Se ligar Com certeza É o Rock Ele não morreu Ele está levantando A bandeira da roca Atualmente Quem está sozinho No rock É a Pete Uma mulher Sozinha A bandeira da roca Olá a GMT Traço Music Que a Para gerar Que os internavacais Irão escolher Os filhos e verdade Que o meu nome Para conseguir GMT Mostra o festival Mostra o seu É o A senção Exatamente A Gira A Gira Eu tenho que ver Isso aqui Eu quero Que a Bairra É a Bairra A Bairra Mas o presidente Ela disse que não Eu quero que É uma fã da TIT Entendeu A Bairra Que é a Bairra Que é a Bairra Que é o Rock A gente tem o tempo passando aqui no solo, numa glória, passando aqui com o Carlos Carlos, que eu gostaria de fazer os agradecimentos, e esse pessoal tudo vai entrar em contato, e tem os chamantes, entendeu? É, tem ajuda a gente a caminhar, entendeu? A gente tem o tempo passando aqui no clube de regalas Flamengo, vai realizar no dia 8 de dezembro das 8, às 21h, o Portão da Terra e o Flamengo recebe seus sócios para eleição, notificação de mistérios, vamos eleger Marcelo Vargas, Chapa Branca, presidente, apoio do programa C4 Sport TV, Panorama Geral, Espaço Lógico, dia 8 de dezembro das 8, às 21h, Eleição, Marcelo Vargas, Chapa Branca deles, são todos uma nação flamenguista, promoção, C4TV, Panorama Geral, 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 Panorama Geral. E aí Música 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 De repente se ele ganhar, eu tomarei. Vem aí, vem aí, vem aí, vem aí, mostra o seu talento, aqui na C4TVweb.tv, abaixada o grande rio, o Brasil e o mundo, vai te ouvir e ver na tela da C4TVweb.tv. PSV Produções, produzindo louvores de qualidade, vem com a gente, na C4TVweb.tv. Essa é a música dele, do Chico Reis. Alô, cantores, o Aspel chegou à sua vez, mostre o seu talento, o seu talento. A gravadora G.M.T. Music está realizando a coletânea G.M.T. Music. Aos cantores da coletânea terá incluação em toda a rede social. Aos cantores da coletânea terá incluação em toda a rede social. A gravadora G.M.T. Music. Esse é o nosso carro, o chefe, né? Esse é o nosso carro, o chefe. Esse é o nosso carro, o chefe. Esse é o rock. Esse é o nosso carro, o chefe. Esse é o rock. Tá, a gente vai repetindo duas vezes. O contato do paixão é o número da C4, né? Esse é o nosso carro, o que ele vai voltar aqui. Isso é o meu. Isso. São um, é. Bom, bom, para o palódio. Está acordado a deixar com ele. Pode, como forte contra o sucesso do site, já que o carro, o Cássio ficou bem, o meu melhor do P3. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Boa noite. E o quadro, você tira o chapéu ou joga do lixo. Na programação, rola videoclipes. Aqui você é vitrine para mais de 26 países em HDMI 4K. Programa Panorama Geral. Você participa via chat em Seguro. Na edição Washington D.K. C4TVweb.tv Interligada.com Legal, estamos de volta no programa Panorama Geral. Último bloco, que pena. Mas a hora corre e a gente... Acabei me engasgando aqui. Mas isso faz parte. Bom, lembrando aí a todos vocês que a gente quer agradecer a todos que ficaram aqui conosco até esse exato momento. E lembrando que dia 8 de dezembro agora, sábado que vem, é dia de eleição no Ninho do Orubu. Para quem... todo mundo sabe, o Ninho do Orubu fica na Gávea, Rio de Janeiro. É a sede central do Flamengo. E sábado tem eleição. E a gente está aí apostando, apoiando na chapa branca. Marcelo Vargas. E que se Deus quiser, consiga ter vitória, que ganhe. E a gente quer você aqui, Marcelo Vargas. Logo após aí a vitória. Para a gente comemorar. E é claro, já na semana seguinte tem trabalho na sede do Flamengo. E é claro, começar os trabalhos, fazer essa máquina funcionar. Que está complicado. Mas a gente acredita e aposta. Grande Ricardo Xerém, aquele abraço aí para você, para toda a equipe. Marcelo Vargas, toda a sua equipe. Todos os componentes que compõem a chapa branca. É a chapa branca que vai, se Deus quiser, vencer e melhorar. E o Flamengo tem que trazer aí as taças. 2019 está pintando. Bom, nós queremos aqui agradecer, estar com a gente aqui. Está conosco, no caso, a Banda Jabal. Operários do Rock. O telefone de contato é o 219904773986. Está ali. Para você que está acompanhando pelo site, pelo YouTube, pelo Skype e pelo Twitter. Está passando aí. Para você que está aqui na live junto com a gente. Eu preciso falar, porque não está passando nada aqui. Mas aqui tem para você o zap deles. Que é o 219904773986. Está beleza? A galera que está tentando me ligar ali no zap. Daqui a pouquinho eu vou poder atender vocês. Agora não tem como, porque a gente está fazendo a live. Bom, para fechar, já passei aí o recado para vocês. Está ali, vamos... Sim, vamos colocar a ordem. Está aí. Colocar a ordem na sede do Flamengo. Na sede só não, no Flamengo em geral. Valeu aí. A galera está ligada, né? É Marcelo Vargas nele. E lembrando que toda sexta-feira tem um programa C4 Esporte TV aqui com Anderson Santana. Falando tudo sobre esporte da Baixada Fluminense. Falando sobre tudo do esporte. E eu quero lembrar que o programa Panorama Geral, o programa Espaço Gospel e o programa C4 Esporte TV. Apoiando Marcelo Vargas, Chapa Branca, Neyris. Vamos ver as considerações finais com o Banner. As suas considerações finais aí para o nosso público que está te assistindo. Ah, sim. Muito obrigado aí a todos vocês que estão acompanhando a nossa entrevista, nosso trabalho aqui. Nós vamos cantar a nossa música Carro-Chefe, chamada Só Caô. Eu queria agradecer aí o projeto Inverta, o Gama e o projeto C4, que está dando essa oportunidade aqui para nós aqui. Valeu, Robson, valeu, Oscar. Muito obrigado aí por vocês aí, abraçando a causa. Enfim, espero que vocês gostem. E aproveitar e agradecer também aí o Carlos Castro, que tem dado uma força a vocês. Leandro Piaçá. Grande Leandro, aquele abraço. Obrigado. Deixa eu ver aqui quem mais. Ah, sim. E o Guto, né? Toda a equipe ali do Estúdio B. O Estúdio B é a casa do rock, é a casa de vocês. E também mandar um abraço para a secretária de Cultura, secretária de Ação Social do município de Belfort Rocha, a Cristina Quaresma. Cristina Quaresma, dá uma olhadinha nessa rapaziada, essa música aí, as letras. Vale a pena levar aí para a cidade de Mesquita. Prefeito Jorge Miranda, da cidade de Mesquita. Aquele abraço aí, prefeito. Obrigado aí por estar acompanhando a nossa programação também. Tá aí o som da rapaziada para levar aí para a cultura de Mesquita. Um abraço também para o secretário Bruno, o popular Formigão, ele é secretário de Cultura da cidade de Belfort Rocha. Ô Bruno, vou te mandar depois o zap deles, vou te mandar o link deles. Dá uma olhadinha nessa rapaziada, vamos levar aí para a Casa de Cultura de Belfort Rocha. Eu sei que você cai para cima mesmo, você leva a cultura para a cidade de Belfort Rocha. E o secretário de Cultura de Nova Iguaçu, da mesma forma, eu não sei o nome, não sei quem é o secretário daqui, mas está aí já dado a dica, eu sei que a galera nos acompanha. E é claro, com certeza, o zap deles, deixa eu passar para vocês. É o 21, que é Rio, 9904773986. Tá beleza? É só entrar no site que eu estou lá. Júnior com o William, com o Barney. Oi? Falar com o Barney ou com o Júnior. Isso, falar com o Barney ou com o Júnior, tá beleza? Então, Júnior, olha, ou melhor, Jabal, fica melhor, né? É, Jabal. Jabal, as suas considerações finais aí para a galera. Segura aqui o microfone. Bom, primeiro, obrigado pelo convite do Piaça, que chamou para fazer a entrevista com vocês da C4. Já nos conhecemos, Luiz Carlos, o Robson ali do outro lado. Não foi falta de convite, certo? Com certeza. É, ele vai estar aqui, viu? Vai voltar, vai. Com certeza. Primeiro dos bares que vai acontecendo foi falta de convite. Todos aqui, entendeu? E também, o Carlos Castro também tem dado uma força também para o Jabal, encaminhando lá com o pessoal. A todo o pessoal da associação, aos Mariana e todo esse pessoal maravilhoso de teatro e cinema. Grande pessoa, Carlos Castro. Ao Guto, essa figura de força incrível. Aí, pode entrar em contato com a gente, a gente precisa estar junto conversando. Apareci aqui também, falei com esse pessoal maravilhoso. E tá aí, é só convidado a entrar em contato. E estamos aí. Obrigado, Carlos. Obrigado a todo mundo aí. E o Luiz Carlos. Beleza. Legal, galera. Então, tá aí passando para vocês mais uma vez. 55 é o código de acesso do Brasil, 21 Rio de Janeiro, 990-477-3986. É para você contratar uma banda Jabal, operários do rock, para agitar mesmo, levar aquele som, levar aquela mensagem aí para vocês. Desde já, eu quero agradecer a todos vocês. Até domingo, se Deus assim permitir. Se beber, não dirija. E se dirigir, não beba. Rapaziada daqui da live, o nosso muito obrigado. Mas antes disso, Robson, aquele alô aí, as considerações aí também. O Robson VJ é o cara que comanda lá as nossas técnicas. Fala aí, Robson. Bem, por enquanto é que negócio, você que tem uma banda aí, você que tá correndo atrás de alguma... Outras bandas de rock, né, que estiver nos assistindo, pode vir para cá. Por que você? E os amigos de vocês que tem a banda também, manda para cá. A gente vai estar acertando antes de você fechar aí, Robson. Para vocês voltarem em janeiro, tá? Vocês vão voltar para poder passar aí as mensagens novas, né, do novo ano. A banda, né, a banda Jabal, né, os... Deixa eu ver aqui. Os operários do rock vão estar de volta aqui já em janeiro. Vai lá, Robson, continua aí. E você que tá aí correndo atrás, porque tá se cansando, pô, se tem um negócio acontecendo aqui agora, porra aí. Entre em contato, venha para cá. A gente que tá esperando por você aí. E é um alô para todo mundo ali. Para os DJs também, o projeto de DJs em breve vai acontecer também. Como já, não só dos DJs, mas também da música em modo geral. Gosto pela música geral. Vai acontecer também. Ano que vem vai ser o ano de finalização de projetos. Beleza? DJ, entre em contato. Um abraço aí a todos. E ótima semana. Que Deus abençoe. Deus abre nossos caminhos e continuando na luta e correndo atrás. Valeu. Valeu, então, galera. Tá aí, então, lembrando, né, que você que tá sem gravadora, tá sem produtor, vem pra cá. Nós temos aqui a grande parceira nossa, que é a GMT Music, no comando do maestro Chico Reis. O cara sabe tudo e mais um pouquinho de música, né. Ele já, hoje já bateu um papo com o pessoal da banda aqui. É novidade aí pra vocês. Em janeiro eles vão estar aqui. A gente vai estar contando mais algumas coisas. Não tá batendo mais o papo. Vai ter mais alguns detalhes que a gente não deu pra perguntar, mas a gente vai perguntar na próxima. E vocês, né, galera aqui da live, pode preparar depois. Eu sei que vocês vão estar revendo de novo essa matéria e vocês podem preparar aí as perguntas pra, em 2019, eles virem responder aqui tranquilo. A gente vai fechar aí essa situação. A galera ali do link, fala, Robson. Não sei, cena que já está disponível aí no Facebook, no YouTube. Só procurar pela C4 lá, que já está disponível lá. Pra quem quiser ver. Se a gente quiser rever de novo e tal. Já está aberto lá. É, no nosso canal. É, no Facebook Twitter. Tem pessoal que também está tweetando aqui. Daqui a pouco eu falo hoje com vocês. Eu retorno. Não deu tempo, porque é muita correria. Mais em breve estaremos aí com a fala de todo mundo aí. Dá um naquele like, aquele ok, beleza? Dá um naquele like aí pra gente aí, beleza? Abraço aí. Então é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Mas a gente vai fechar, fechar bem. Vocês vão curtir aí. Caô. Essa música, Caô, de quem? É, meia. E nasceu numa zoação. Entendeu? E tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo agora. Sem Caô. Sem Caô. Ou com Caô. Tanto faz, né? Tanto faz, é só Caô. Valeu, galera. Então a gente vai ficando por aqui com a banda Jabal, Operários do Rock. Você pode contratar essa turma. 21-99-047-739-86. E agora, sem Caô ou com Caô, fique ligado que a rapaziada vai mandar ver pra vocês aí. Fica à vontade o microfone a todos de vocês. Pronto, Terráqueos, no 3. 1, 2, 3. E agora que a rapaziada vai ficar muito com a banda terra. E agora, sem Caô ou com A нравится do cabal. Que побед resultados cheveu a irspace a nossa singing... Perco acontece O céu é a tua ouvida e o mundo não virá a tremer Estamos preso numa ilha sem saída A galera na TV não tem nada pra dizer do que você Já não acredito que a galera quer fugir Tem muita coisa que quer fazer nos iludir E aí tá em cima E aí, E aí, E aí, E aí, E aí Caô, 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 caô Caô, 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 caô Se a terra ouvida e o mundo dirá três vezes Estamos preso numa ilha sem saída E aí, 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 E Uh-la-la-la, uh-la-la, uh-la-la, uh-la-la Eu vou viajar, eu vou viajar, eu vou viajar, eu vou viajar Vamos embora, vamos voltar, vamos embora, vamos voltar Caô, 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 caô Javau, Javau Valeu, valeu vocês aí Do nosso Facebook, do live Ficando por aqui Valeu rapaziada, o pessoal aí Curtiu a nossa programação, Panorama Geral Domingo que vem, estamos de volta Aqui nesse mesmo canal www.c4.com.tv E claro, indo aí pra 516 Até domingo, se Deus quiser Valeu galera, fomos! Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá